Oi tia, tia eu tenho um recadinho para você, aprenda a seguir em frente, não adianta ficar pensando no passado, o passado não volta. Tia, se o passado fosse bom a vida não andava para frente, o tempo ficava parado, você pensa muito em voltar para trás, em como as coisas eram antes e esquece que tudo tem um propósito e por isso essas coisas nem existem mais. Tia, tem futuro para você, mas não permite conhecê-lo, precisa se permitir mais, a viver mais, a sorrir mais e principalmente agradecer. Você tem tudo, mas só vive mal tia, já parou para penso porque disso tia, procure essa reposta no seu interior, as coisas não vão ser como vocês querem nunca e o jeito é aprender lidar com isso, aproveite a vida tia enquanto pode. Meu nome é Pedrinho, tchau tia, a vovó está me chamando, preciso ir, mas não esqueci de você, eu te amo, tchau até mais.